Pela primeira vez em cinco anos, os lucros da Ryanair caíram devido à concorrência entre companhias aéreas de baixo custo. Os lucros recuaram 8% para 523 milhões de euros, mas mesmo assim superaram as previsões da companhia que tinha lançado o primeiro alerta sobre os lucros numa década. Para este ano, a Ryanair espera ver os lucros subirem entre 11% e 19% graças à nova estratégia em vigor desde setembro. Os preços por assento vão subir este verão, menos do que a rival exigete e o número de passageiros deverá subir graças à capacidade de transporte dos novos aviões.